O nosso vídeo de hoje pretende abrir espaço para uma reflexão sobre a importância dos espaços vazios. Vamos abordar esses vazios em suas diversas escalas, com seus significados e quais são as sensações que eles causam. Do mesmo modo que o sol não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. O termo minimalismo pode intimidar e deixar a impressão de elitismo. Quando pensamos em minimalismo, podemos pensar em cômodos super espaçosos e abertos, ou ainda em ambientes sérios e estéreis. Então nós poderíamos pensar, como que isso poderia se encaixar na minha vida? A minha vida tem crianças, tem animais de estimação, tem hobbies, tem coisas para fazer. Quando pensamos em minimalismo, nós logo associamos a vazios. Infelizmente, o vazio não parece muito interessante. A gente associa ele a perda, privação, escassez. Mas o que a gente propõe aqui é um olhar para um outro ângulo. Pense no que o vazio é, ao invés do que ele não é. O vazio significa espaço. Espaço. Está aí algo que faria bem para todos. Espaço no guarda-roupa, na garagem, na agenda. Espaço para pensar, se divertir, criar e curtir a família. Reparem, quando um recipiente está vazio, ele vale mais. Nós não poderíamos tomar um café fresco se na xícara tivesse borras de café. O mesmo acontece com as nossas casas. Nossa vida transborda de bagunça e a nossa alma acaba ficando em segundo plano em relação às nossas coisas. Não abrimos tempo, energia e espaço para novas experiências. A gente fica espremido e não consegue se expressar por completo. Tornarmos-nos minimalistas nos põe no controle de nossas coisas. Exigimos nosso espaço e restituímos a função e o potencial de nossos lares. Transformamos nossas casas em novos recipientes abertos, aleijados e receptivos para o conteúdo de nossas vidas. Declaramos independência da tirania e da bagunça. Isso é, sem dúvida, libertador. Os espaços vazios, portanto, significam algo maior do que a simples inexistência de construção. Muitas vezes, usamos os vazios para interagir de forma direta com a natureza que nos rodeia e possibilita nos relacionarmos com elementos que definem a natureza, como o clima e a presença da luz natural. A luz natural pode incidir através de um átrio ou qualquer outro tipo de abertura, transformando o ambiente aparentemente sem significado em um ambiente repleto de dinamismo. A luz natural pode ser moldada através de aberturas, fissuras ou quaisquer elementos que filtrem a entrada dessa luz. Além do átrio, nós temos o pátio. O pátio estimula uma melhor organização espacial e permite uma boa relação interior-exterior e também uma boa incidência de luz natural. O pátio pode aparecer tanto em uma residência quanto em espaços públicos. O pátio é mais do que um simples vazio no meio da construção. É um vazio que serve como centro de todo o funcionamento de uma construção. E também significa uma forte interação entre o meio interno e o meio externo. Então, essa é uma solução que permite a gente ter um forte contato com a natureza sem perder a privacidade. Quando falamos em vazios em espaços sociais, podemos citar a praça e o saguão de edifícios. Nas ágoras, as pessoas não apenas praticavam a democracia direta, como também aconteciam festividades e discursos. Então, é interessante notar como o vazio é protagonista dessa dinâmica social. O saguão, por sua vez, é uma espécie de variante do pátio. Pode ser visto como uma mescla entre um pátio e um hall em um espaço interno. Desse modo, uma primeira hipótese da criação do saguão surgia como uma redução da dimensão do pátio e o crescimento em altura da casa-pátio. Pressionadas pelo aumento da densidade urbana, induzem o crescimento da proporção vertical do pátio e, em casos extremos, a sua conversão num ponto de ventilação. O saguão aparece como uma solução para ambientes compartimentados, que não tem ligação direta com o meio externo, proporcionando iluminação e ventilação. Ele normalmente tem proporções estreitas, parecidas com um fosso ou uma chaminé, mas muitas vezes aparece de uma forma rebuscado. O que vale dizer sobre o vazio no meio comum, independente se é no público ou no privado, é que ele proporciona uma vasta experiência social. É importante destacarmos aqui a importância do vazio. O vazio é a essência de todas as coisas. Um vazio que tem sido muito pedido nos nossos projetos residenciais é o pé direito duplo, que, além de proporcionar um descanso para os nossos olhos, também proporciona uma experiência acústica muito diferente. Nessa mesma linha do pé direito duplo, nós temos o mezanino. Outras formas de trazer o vazio para dentro de casa, além do mezanino e do pé direito duplo, são jardins de inverno, halls e terraços. Portanto, principalmente quando a gente fala de residências, para além das questões estéticas e psicológicas, os vazios estão diretamente ligados à iluminação e ventilação. Você provavelmente já entrou em algum estabelecimento e perdeu a vontade de procurar o que estava precisando. Você sentiu um incômodo com a maneira com a qual seu cérebro interpretou o local. O vazio na decoração tem função de descanso, para que a gente possa processar as inúmeras informações. Quando a gente entra no ambiente, involuntariamente a gente procura por um vazio e se relaciona com ele. Quando a gente fala em vazios na decoração, a gente não está falando necessariamente de um estilo minimalista. Mesmo quando a proposta é ser um estilo clássico, cheio de detalhes, é importante ter esses pontos de respiro. Então, quando você for pensar em uma decoração, sempre leve em conta esses pontos. E para fazer isso, você pode usar tanto cores claras, quanto cores mais profundas. Pedimos que você reflita um pouco sobre a nossa ânsia de preencher os espaços, assim como fazemos em tantas outras coisas na vida. Ou, às vezes, achamos que isso é irrelevante. Pense em como seria desagradável ler um texto sem parágrafos e com espaçamentos menores, e você verá como os vazios são fundamentais. A CIDADE NO BRASIL